Farsa de Bolsonaro. Em vez de triplicado, Auxílio Brasil ficou congelado por três anos. Ex-ministra Tereza Campelo desmente o candidato à reeleição. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para... Notícia. Bolsonaro poderia ter corrigido o benefício em 2019 e 2020, mas não fez. Esperou a eleição Rede Brasil atual. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro, PL, tem afirmado que seu governo triplicou o valor do antigo Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil, e que beneficiaria um número maior de famílias. No entanto, a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo de Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, Tereza Campelo desmente na ponta do lápis. A economista refez a série de cálculos corrigindo os valores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e afirma que o que o atual presidente multiplicou foi o valor que ele próprio congelou. Segundo a economista e pesquisadora, que usou sua conta no Twitter para demonstrar a farsa, Bolsonaro congelou o extinto Bolsa Família durante três anos. E então dobrou o valor congelado justamente em ano eleitoral. Mas, continuou atrás nas pesquisas. Desesperado, triplicou o valor a dois meses da eleição. O triplo é só boca de urna, explicou. A ex-ministra destacou que Bolsonaro poderia ter corrigido o valor do benefício em 2019 e 2020 de maneira simples, por decreto. Mas não o fez. E segundo ela, o atual candidato à reeleição adotou uma medida que mostrou nenhuma preocupação com as famílias mais pobres. De forma cruel, em janeiro de 2021, auge da pandemia, cortou o auxílio emergencial de 60 milhões de famílias. Uma canetada. Quem ficou no Bolsa Família recebeu os valores congelados. A verdade, conforme demonstrou, é que além do congelamento do valor dos benefícios houve um desmonte do programa. Isso porque, segundo ela, Bolsonaro não tem compromisso com o enfrentamento estrutural da pobreza e da fome. Veja, ele triplicou, na boca da urna, o valor que ele mesmo achatou durante todo o seu governo. Auxílio Brasil é improviso bombado a dois meses da eleição. Conforme comparou a ex-ministra, o Bolsa Família foi uma política pública continuada, com estabilidade e segurança. Já o Auxílio Brasil é improviso bombado a dois meses da eleição. E ela ainda alerta para a descontinuidade do valor para o próximo ano, ao contrário do que Bolsonaro tem afirmado em debates e na propaganda eleitoral. Bolsonaro nem colocou os valores no orçamento de 2023. Esta é a maior prova de que não vai manter os 600 reais. Outro diferencial entre ambos os programas é que o Bolsa Família estava articulado às políticas de valorização e aumento do salário mínimo, das aposentadorias e pensões e do emprego formal. Auxílio Brasil é aliado do salário mínimo e aposentadorias congeladas e o fim dos direitos trabalhistas, destacou. Ela lembrou também que enquanto o Bolsa Família estava atrelado à garantia de acompanhamento médico de crianças e gestantes, filhos na escola, com refeição de qualidade, o Auxílio Brasil está desconectado de ações de saúde e educação. Sem contar o congelamento da merenda. Com Bolsonaro comem biscoito seco e chegam em casa com fome. A candidatura Lula se comprometeu com a garantia do pagamento do benefício no valor de 600 reais e 150 reais a mais para as crianças até 6 anos. Isso nos moldes do antigo Bolsa Família, com acompanhamento em saúde e educação, acesso à alimentação de qualidade, valorização do salário mínimo e oportunidades para as famílias superarem a pobreza. Outra questão envolvendo o valor do Auxílio Brasil propalado por Bolsonaro é o seu poder de compra. Os 600 reais pagos pelo candidato à reeleição, que em julho já equivalia a 491,72 reais, insuficientes para comprar uma cesta básica em qualquer uma das 17 capitais onde o Diese faz pesquisa do seu valor. Em São Paulo, o conjunto dos alimentos básicos custa 749 reais e 78 centavos, no Rio de Janeiro, 717 reais e 82 centavos e Salvador, 576 reais e 93 centavos. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado Por assistir Em um cenário de grave crise econômica, inflação, desemprego e carestia, a situação é ainda muito mais difícil para as famílias que necessitam de um conjunto de políticas. E não apenas de uma.